Ei, Original Mr. Black na Dior que chega mais uma vez Santa Caio Original Production, sim? Vai! Pretinha, bota o canto, você mexe com o bumbum Desce, sopa, balançando esse bumbum Rebola, rebola, rebola o bumbum Pretinha, bota o canto, você mexe com o bumbum Desce, sopa, balançando esse bumbum Rebola, rebola, rebola o bumbum Deixa de frescura, vem, joga o meu jogo O que você tá querendo, eu quero em dobro Enquanto eu parei, diz, eu apago o seu foco A noite é uma criança pra gente dançar gostoso Em cima do redinho, ela é provoquizada Eu vivi na bota, colher de maldade Ela me deixa louca, fica mais um pouco Se concentra em mim, esquece do suco Pra te ver dançar, pra te ver mexer Essa noite minha atenção é só pra você Pra te ver dançar, pra te ver mexer Essa noite minha atenção é só pra Pretinha, bota o canto, você mexe com o bumbum Desce, sopa, balançando esse bumbum Rebola, rebola, rebola o bumbum Pretinha, bota o canto, você mexe com o bumbum Desce, sopa, balançando esse bumbum Rebola, rebola, rebola o bumbum Pretinha, as cantas, você mexe com o bumbum Desce, sopa, balançando esse bumbum Rebola, rebola, rebola o bumbum Rebola, rebola o bumbum Rebola, rebola o bumbum Eu disse, danse, danse, danse Mexe, danse, não pode, pode, pode Com esse corpinho sexy, sexy, sexy No meu ouvido, fala-me, fala-me, fala-me Olha, olha, agora eu vou fazer